Eu sou contra a PL porque eu tenho certeza que isso vai se transformar num tipo de censura não evidente, como se pensa, mas vai judicializar o conteúdo nas redes como nesse caso agora da Google que já querem cobrar então o Google que está sendo contra a PL porque o Google não pode ser contra a PL, qualquer um pode ser contra a PL, certo? Então essa tentativa de regular as redes, na verdade vai virar um trunfo na mão do governo, na mão do poder judiciário vai calar todos os desafetos de ambos, hoje é o governo Lula que vai mandar amanhã vai ser o Bolsonaro ou qualquer outro, a PL é censura mesmo, só que censura do século XXI, líquida